A CIDADE NO BRASIL 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 Cristo Senhor e nosso Deus real Cristo a nossa vida e luz real E a bebida e comida é A nossa bestia e poder verás Cristo realidade é Também O tempo e espaço e eras A CIDADE NO BRASIL E a lei E pela eternidade o será E pela eternidade o será E pela eternidade o será